Boa noite. Estamos dando início a mais uma das nossas lives do Masterclass. O tema de hoje é a filosofia da mecânica quântica. Hoje nós teremos aqui como convidado o doutor Erikson Santos. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a introdução à filosofia da mecânica quântica. Eu vou passar a palavra para o Vinícius. Boa tarde a todos, ou boa noite já no Rio de Janeiro. É um prazer imenso receber aqui o professor Erikson Santos, colega de Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e de Fisicóis, que é o nosso grupo de ensino, pesquisa e extensão em História e Filosofia da Física e da Cosmologia. A professora Márcia Begali, que está sempre conosco, coordenadora do Masterclass, infelizmente não conseguiu entrar, porque a internet está oscilando, o que é bastante compreensível nesses tempos pandêmicos. Bom, como vocês sabem, nós estamos aqui realizando remotamente o Masterclass 2021, que é um evento de divulgação científica com foco em física de partículas, mas que também congrega interesses variados nas áreas de ciências naturais, epistemologia, história, filosofia da física, da ciência, de um modo geral. O Masterclass nasceu no CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, é desenvolvido em diversas partes do mundo pelo AIPOG, Grupo Internacional de Divulgação em Física de Partículas, e é desenvolvido pela professora Márcia, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, há muitos anos, e eu me sinto honrado em poder fazer parte desse projeto. Hoje nós vamos ter essa, eu diria, essa palestra, mas eu acho que vai ser um bate-papo gostoso aqui com o Erikson, sobre um tema que à primeira vista parece ser muito técnico, mas nós veremos o quanto é envolvente, que é a introdução à filosofia da mecânica quântica, uma área de interesse comum nosso, e ao mesmo tempo em que essa palestra compõe a programação do Masterclass, ela é também uma aula aberta da disciplina de filosofia da física, da graduação em física, da UERJ, do Instituto de Física da UERJ. Então, nós temos aqui um público variado, e vamos poder nos aprofundar um pouco mais sobre um tema que é de interesse para os acadêmicos de física, mas que também se revela fascinante para um público mais amplo e não especializado. Nós estamos já próximos de concluir o Masterclass esse ano, tivemos diversas palestras realizadas, todas se encontram devidamente gravadas e arquivadas na página de Facebook do Centro Acadêmico de Física da UERJ, pelo qual, mais uma vez, eu manifesto aqui publicamente meu apreço, minha admiração e minha gratidão. Eu acho que eu nunca vi um centro acadêmico, não só de física, mas de qualquer um, que fosse tão ativo. O Cafiz da UERJ tem organizado diversos eventos e se colocado como um parceiro, um colaborador do Masterclass, do Fisicóis, em diversas frentes, em diversos projetos. Então, eu felicito aqui a Julie Moura, que está aqui conosco, a Úrsula, que faz parte da produção, que faz as artes do Masterclass. Quem quiser, portanto, assistir as outras aulas ou palestras do Masterclass, pode pesquisar o Facebook do Cafiz ou três canais de YouTube. São essas as opções. O canal Dois Prótons e Um Café, do próprio Masterclass, o canal de YouTube do próprio Cafiz, o Centro Acadêmico de Física da UERJ, e o canal de YouTube do Fisicóis, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No dia 14 do 7, nós teremos mais uma aula aberta do curso de Filosofia da Física, compondo o Masterclass, com a professora Elica Takimoto, que nos falará sobre o método científico, a existência ou não de um método universal nas ciências, se Galileu se utilizou ou não de um chamado método científico. Ela falará... O título da live é A Queda dos Corpos e o Peso das Reflexões. A Queda dos Corpos e o Peso das Reflexões. Então, 14 de maio, sexta-feira, às 18 horas, fechando o Masterclass, professora Elica Takimoto. Hoje nós recebemos o professor Erickson Santos, que é graduado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, e também graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele é mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutor em Filosofia também pela USP. E é o meu colega, professor adjunto de Filosofia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professora Erickson, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite. Passo a palavra para o colega. Tá bom, obrigado, então. Boa tarde. Eu agradeço imensamente esse convite, poder participar com vocês desse itinerário intelectual que eu acho tão importante. Eu realmente faço a palavra, como o Vinícius disse, que é uma coisa incrível mesmo esse centro acadêmico fazer toda essa iniciativa. Eu acho isso muito importante. Principalmente a interação com as áreas. Quer dizer, aprender um pouco mais, conseguir alcançar um pouco mais de conhecimento na interação com outras áreas. Então, parabéns para vocês. É uma iniciativa muito importante. Bom, eu vou começar a minha apresentação, então, fazendo um pouco até a apresentação de currículo. Quer dizer, eu fiz a física na graduação, a primeira graduação, e era até meu interesse continuar na física. Cheguei a começar o meu mestrado no INPE, e realmente a filosofia ficava na minha cabeça, e fui atrás de filosofia. Eu achava que a área que eu mais queria na época era cosmologia e tinha muito interesse também dessas questões de fundamentos da mecânica quântica, como a gente encontra. Então, o que eu queria deixar claro, eu vou tentar ser menos técnico, porque eu sei que realmente tem pessoas aí de outras áreas, provavelmente, mas que estejam interessadas em uma apresentação do que é a mecânica quântica para uma leitura mais simples, porém, eu estou querendo colocar aqui um pouco de filosofia nessa leitura, que é uma ideia de a gente poder aprofundar. É evidente que não é uma coisa possível de fazer nesse tempo e tal, mas vamos ver o que a gente consegue. Como eu disse que na graduação eu tive um interesse grande nessas questões, foi meio que por acaso, você vai batendo nos textos e fazendo as contas e você fica um pouco intrigado porque a gente faz tanta conta e não para para interpretar, por exemplo, nessas contas, as equações diferenciais que resolve, faz um curso inteiro de séries, as equações diferenciais, os cálculos e tudo mais, aí faz física matemática, muito exercício do África, pelo menos na época, e aí você sente que está sabendo até fazer algumas contas, mas você fica assim, mas e aí? Será que realmente eu estou sabendo isso daqui? Por exemplo, eu percebia que, no meu caso, esse é um exemplo, no meu caso, eu tinha uma certa dificuldade de conversar com as pessoas que não eram da área de física, sobre as questões da física, de esclarecer, de deixar aquilo mais palatável para um público que não era da área de física, matemática, física. Então, eu me senti assim, puxa, acho que tem coisas aí. Então, uma questão era realmente meio que pedagógica, eu não sabia bem como eu explicaria tudo aquilo de uma maneira mais adequada para um outro público que não fosse o que a gente chama de ciências exatas, bem entre aspas aí. Mas, por outro lado, realmente aconteceu de me encontrar com questões, e vale lembrar, caiu na minha mão, uma época, que é um texto do Harvey Brown, que era um texto de divulgação, eu acho que ele escreveu para a revista Ciência Hoje, e algo desse tipo, e ele falava sobre realismo e antirealismo, e eu fiquei interessado, e eu fiquei interessado, e o problema das questões que o Einstein teve com o Niels Bohr, então, aquilo me chamou a atenção. Bom, quer dizer, daí em diante foi outro caminho, na verdade, para a filosofia, não fui pesquisar especificamente essas questões de fundamentos da mecânica quântica, mas sempre fui lendo um livro no outro, um artigo no outro, coisas do tipo. O que eu quero apresentar inicialmente, é assim, primeiro a gente pensar, de uma forma bem sucinta ainda, uma questão, que é uma questão que eu acho que ela é razoável para a gente sempre se perguntar. Estou seguindo uma sequência de slides aqui, para eu não me perder mesmo, mas é que eu acho que é importante a gente ter um tio condutor. Então, uma questão que eu acho que é importante, é se a gente pensar, o que a física sabe sobre o mundo natural? Sobre o mundo, sobre os fenômenos, sobre os eventos, o que quer que você queira chamar? A física tenta dizer algo para a gente. O que ela sabe? Bom, é claro que, na verdade, a questão vai ser já complicada a responder, porque a gente vai dizer assim, bom, a gente sabe que a física faz contas, toda a parte do formalismo matemático, a gente sabe que a física faz experimentos, então eu consigo, por exemplo, explicar como que aqueles átomos da tabela periódica, eles são estáveis até certo ponto, instáveis quando são elementos artificiais, por exemplo, então eu consigo uma série de explicações, e a palavra explicação, ela tem uma importância, quer dizer, explicação provavelmente não é o fundamento último do que a gente sabe sobre algum fenômeno, é uma explicação, é uma forma de você declarar algum tipo de conhecimento sobre aquilo, e a física, ela tenta responder isso, mas não é de hoje, não é essa física que eu vou falar um pouquinho a mecânica quântica, e nem é tão recente assim os conhecimentos da física, que é bom a gente lembrar, eu listei aqui só para passar rapidamente, que a gente tem uma física clássica, como a gente chama, que vem desde a física do Aristóteles, a física do Aristóteles é uma física que tinha uma certa competência para explicar determinados fenômenos, então, por exemplo, as quatro causas aristotélicas, elas conseguiam, deram conta de explicar alguns fenômenos, é claro que também a gente sabe que a física do Aristóteles foi uma base forte, sustentou por um bom tempo, a física que explicava a cosmologia do período desde Aristóteles em diante, e por mais de mil anos, bem mais de mil anos, isso foi suficiente, então, a gente tem que pensar que a física sempre teve, eu diria assim, alguma versão de física sempre teve um alcance muito grande, muito bom de explicação, e aí, para lembrar, que a física do Aristóteles vem depois numa sequência que a gente pode chamar de física aristotélica, porque já não era mais o Aristóteles praticando, eram as pessoas que o leram, e aí as misturas, as contaminações de diversos pensadores com essa física aristotélica. A gente pode chegar até o Galileu, por exemplo, estudando um salto enorme aqui, só para lembrar que até o Galileu, acho que por volta de 1609, 1610, ele ainda era um aristotélico, então ainda fazia o uso da física do Aristóteles em larga escala, depois que ele vai mudar um pouco o posicionamento, mas a gente pode ler ainda uma física do Descartes, uma física do Hobbes, a física do Malebranche, então, há vários autores, principalmente no período moderno, que é esse período do nascimento da filosofia natural, há vários autores que praticaram mesmo o que a gente chama de filosofia natural para a época, e hoje em dia a gente vai olhar lá e falar isso é física. Em particular, o Newton é um nome fundamental para essa história da física, a gente costuma dizer que a física do Newton é um divisor de águas, claro que a gente pode falar isso, mas nunca deve esquecer o Galileu, por exemplo, mas no caso dos princípios da matemática, que foi a obra fundamental do Isaac Newton, é uma obra que inaugura o que a gente chama de física clássica. Essa física clássica tem uma forma de se apresentar para nós como uma espécie de conhecimento de como os fenômenos estão ali acontecendo, e que de algum modo a gente consegue observar tudo isso de uma maneira real, de uma maneira realista, e que isso tem uma forma também determinada, determinista de acontecer. Essas duas palavras, realidade e determinismo, elas são importantes dentro desse quadro da física clássica. E por alguns séculos, principalmente a partir do Newton, essa física clássica, realista e determinista, tem uma importância grande, porque avançou muito, conseguiu sustentar, por exemplo, a partir da obra do Newton mesmo, a teoria da gravitação, que é uma teoria interessantíssima, e por fim, é uma coisa muito curiosa, que de fato a gente aprende no ensino médio ainda, eu acho que ainda aprende isso, a física do Newton e uma parte da física gravitacional dele. Então, isso é a física clássica, e a gente não gosta muito de ver aquelas três leis de Newton, resolver aqueles exercícios de cinemática, mas é uma física que diz muito de como funcionam os objetos macroscópicos, os objetos grandes, vamos dizer, os objetos que estão ao alcance dos sentidos, então é uma física que consegue dar uma certa precisão para nós de como os fenômenos acontecem. E é claro que se a gente pega os princípios da matemática, a gente não vai ver ali uma obra com uma grande matematização, a gente vai ver uma obra que tem um poder explicativo muito bom e muitas vezes o Newton está fazendo algumas explicações geométricas, ele não tinha uma matemática tão precisa apurada para resolver as questões, mas ele chegou numa teoria da gravitação e aquele F igual a MA que a gente vê lá no ensino médio, isso não é uma coisa que o Newton fez, ele não usou essa nomenclatura, mas a gente chegou a isso de uma maneira que você consegue equacionar fenômenos com grandezas que você consegue dizer que elas podem ser observadas diretamente ou observadas indiretamente, como por exemplo massa é uma grandeza que a gente observa diretamente, a gente pega um objeto e tem uma relação com os sentidos, é por isso que a gente diz que é uma grandeza escalar. Agora, uma grandeza como aceleração, a gente sabe que é a variação da velocidade em relação ao tempo, essa variação da velocidade em relação ao tempo não é uma coisa que a gente tem acesso direto, acesso direto da informação. Se você pensa em aceleração e, sei lá, quer olhar o velocímetro do carro, você está sempre olhando mesmo a variação de velocidade em relação ao tempo. É isso que a gente chama de aceleração. Então, tem grandezas também que são não observadas diretamente. Mas, mesmo assim, essa física clássica serve muito bem para a gente para mostrar como funciona o macro-universo. E esse macro-universo tem um alcance muito grande. primeiro porque faz parte do nosso cotidiano. Nós vivemos dentro desse macro-universo e, já vou adiantar a palavra, o micro-universo a gente não dá muita importância. Parece que a gente nem quer pensar nele. E, de fato, também tem questões do macro-universo que a gente também não pensa. A gente não fica pensando nas questões cosmológicas, a não ser que alguém trabalhe naquilo, nas questões cosmológicas o tempo todo. Radiação cósmica de fundo, que tem objetos na fronteira, nas bordas do universo, algo desse tipo. Então, é bem provável que a física clássica interessa a nós também, é uma física clássica um pouco restrita. Mas, ok, ela é uma grande ferramenta para a gente conhecer a interação dos objetos, das partículas macroscópicas, dos fenômenos. e eu acho que é importante a gente lembrar que a física tem uma divisão e eu considero isso relevante para a gente pensar em termos do todo mesmo da física. Isso também tem uma função pedagógica, a gente lembrar que mesmo no ensino médio a gente passa por áreas como mecânica, que tem lá a parte da dinâmica e cinemática dentro, aí a gente tem a termodinâmica, a ótica e eletromagnetismo. E, por sinal, eu sempre achei muito estranho, principalmente depois que eu fiz física, que a gente estuda muito pouco ótica no ensino médio e mesmo na universidade. A física 4 ou física D que a gente faz, a física 4 tem um pouco de ótica lá, aqueles exercícios bobinhos e tal, você não aprende quase nada com aquilo. mas a termodinâmica é fundamental. Fundamental. Eu acho a termodinâmica uma das áreas mais incríveis da física, uma coisa estrondosa de alcance. Enfim, essas áreas ainda que eu estou citando aqui, elas são áreas clássicas. É claro, principalmente o pessoal que está aí na física já pode encontrar uma forma de dizer assim, não, mas tem a ótica quântica. Sim, mas já é quântica, é outra coisa. Então, vendo por esse prisma da física clássica, eu tenho várias áreas da física e todas elas têm uma relação causal, uma relação de causa e efeito e todas elas são deterministas. Ou pelo menos eu posso considerar esse determinismo num alto grau. a gente não precisa entrar em detalhes sobre possibilidades de um evento ter efeitos de propagação e se tornarem caóticos. Acho que não é o caso agora também. E como eu comentei, uma parte da física clássica que é relevante demais é a cosmologia. isso tem um alcance muito grande porque dá uma espécie de satisfação de que a gente está fazendo uma física para explicar realmente os fenômenos do universo e aí é meio que explicar qual é a origem de tudo isso, como é que começou essa bagunça toda e o que vai acontecer e que fim que vai ter esse negócio. A gente nunca sabe, mas dá para arriscar. Em todo caso, aqui eu quero dizer o seguinte, eu dou muita importância à física clássica e eu acho estranho até comentar muito rapidamente porque eu já ouvi pessoas falarem de alguma forma de a física clássica como se ela fosse ou muito fraca ou ruim ou falsa. Mas eu já ouvi isso de pessoas que falam e eu não sei se elas fizeram as contas do Simon, por exemplo, ou do Goldstein, de mecânica clássica, não sei, eu acho que elas não têm noção do quanto é difícil resolver aquelas equações diferenciais de todos aqueles hamiltonianos e laplacianos e enfim, é uma coisa pesada. E a gente vê como que o negócio funciona, que o oscilador harmônico não é uma coisa simples. Tudo isso, a física clássica é uma grande missão para a gente em termos de desenvolvimento de conhecimento da humanidade. E aí, novamente, dizendo assim, a física clássica pensando na mecânica termodinâmica, a ótica eletromagnetiva. bom, se a gente pensar que o final do século do século XIX é um século, um fim de século bastante interessante em que algumas mudanças aconteceram em termos de teoria do conhecimento, né, e propriamente a gente pode dizer mudanças no campo da lógica, no campo da matemática, das geometrias, isso tudo estava já se assentando, quer dizer, no final do século XIX a gente tem já as pesquisas de raio-x, a gente tem as pesquisas de radiação da Marie Curie e a gente tem então uma física dando contornos de situações um pouco diferentes do que era a física clássica, aparecendo fenômenos que eventualmente precisavam de uma elaboração teórica maior para tentar aprimorar aquilo. E o ponto aí que eu quero chegar é que nesse período então o Planck, Max Planck, é um sujeito que ele olha para a termodinâmica e vê que não havia uma explicação adequada para a radiação de corpo negro, né, ele se contentava com algumas respostas, mas outras não. Eu estou dando um salto aqui porque a gente realmente não vai entrar nesses detalhes, mas eu recomendo por sinal o livro do Thomas Kuhn sobre a radiação de corpo negro, eu acho que tem espanhol e inglês, o original em inglês, e esse livro ele dá todo o histórico, a gente não precisa entrar nos detalhes, o Kuhn já fez isso para a gente, mas de qualquer forma o Planck ele faz o trabalho dele mostrando como é que poderia ser entendida a radiação de corpo negro e inserindo a ideia de quântum de radiação que vai assumir mesmo essa nomenclatura mais adiante. eu até quero fazer um comentário curioso, eu não me lembrava mais, me preparando para ler, eu fui encontrar de novo o Feynman, no livro dele as lições, as lectures, ele curiosamente ele fala assim, a física quântica nasceu, ele está lá nos anos 60, ele fala assim, nasceu 40 anos atrás, ou seja, no começo dos anos 20, e aí ele fala isso como se fosse meio óbvio, ele desconsidera o trabalho do Planck, e aí se a gente vai ver o Weinberg tem um livro também, umas lectures dele sobre mecânica quântica e ele também diz isso, do mesmo modo, aí eu fiquei pensando, não sei o que acontece na cabeça desses caras para desconsiderarem mesmo a história da da física e não olharem o trabalho do Planck, para mim, a gente tem que pensar que tem que ser um feriado internacional, mais um aí para colocar na lista, 14 de dezembro de 1900, o dia que ele publicou o artigo do Mecânica Quântica. Então, a gente tem que pensar que é uma teoria que nasceu por algumas dificuldades de uma outra área, a termodinâmica. A mecânica quântica nasceu por uma preocupação extremamente teórica, como a gente pode dizer, eu acho que vou reduzir um pouco aqui, mas tudo bem, vou cometer esse abuso. A relatividade é uma teoria que tem muito mais de teoria pura, se a gente pode também abusar desse termo, tem muito mais de teoria pura e propriamente a mecânica quântica. É bem verdade que depois que a relatividade de Einstein se consolidou, houve também tentativas de interpretar e há até hoje. Mas ok, a gente não vai nessa direção. Mas uma coisa importante, então, para eu chegar aqui nesse ponto é pensar o seguinte, a teoria da mecânica quântica nasce com preocupações provenientes de uma outra área que é termodinâmica. E, de fato, a gente pode pensar que todo o processo de formação da mecânica quântica não é um processo como a gente vê hoje, seja nos livros de divulgação, que são mais didáticos de alguma forma, ou mesmo os livros que a gente usa na universidade, o Weisberg, por exemplo, as coisas não são tão simples assim que em uma página ou duas passou de uma equação para outra, algo desse tipo. Tudo aquilo é muito complexo e entremeado de situações de diálogos, de troca de cartas, algo desse tipo. bom, mas eu queria só fazer algumas questões então aqui para a gente pensar ao longo da minha apresentação que é o seguinte, por que a física quântica ela não é mais uma teoria, apenas uma teoria a mais? Porque ela tem algum caráter de novidade, ela é algum tipo de teoria fundamental a gente pode chamar assim, ou seja, fundamental não apenas no sentido de que nós não podemos viver sem ela, mas de alguma forma ela trata dos fundamentos do conhecimento humano, dos fundamentos da matéria, de alguma forma assim. Em que sentido que ela pode ser também uma teoria controversa? eu levantei só essas três questões, podem ter outras, poderia ter. Mas eu queria só dizer o seguinte, nessa direção de olhar para as curiosidades da mecânica quântica, quando eu comecei a estudar mais filosofia, eu comecei a perceber que essa questão de o que é uma teoria é uma coisa bem complexa. o que é uma teoria científica também não é nada simples. E por sua vez, uma teoria física também não é algo que a gente consiga simplificar facilmente. E aí eu queria comentar o seguinte, uma boa teoria, nesse caso eu já estou inserindo a ideia de que uma boa teoria física, ela vai apresentar alguns itens para nós. Um poder de explicação muito bom, ela tem que explicar não só um, como dois, três, vários fenômenos, várias curiosidades que nós temos sobre como se comporta a natureza. Aquela pergunta inicial minha, de como que os físicos, para que a física serve realmente, o que ela vai fazer com o estudo da natureza. Então, as explicações elas precisam ser boas, suficientes, explicações, eu diria que fortes, sólidas, de alguma forma, e que sejam bem diversas. Uma boa teoria, e uma boa teoria física também, tem que ter algum tipo de fertilidade, fertilidade científica, a gente diz que é muito importante, porque uma teoria precisa dizer que algo foi feito aqui, e olha, você pode pesquisar que vai sair muito mais coisas, que vai sair muito mais contas, muito mais experimentos, e tem muito a ser falado, ou seja, é uma teoria que não acaba com facilidade. Uma boa teoria, ela pode apresentar causalidade, e aí já é um problema, a mecânica quântica tem problemas com a causalidade, algumas interpretações tem problema com a causalidade, mas, em todo caso, a causalidade é uma questão relevante, interessante. Uma boa teoria pode também apresentar objetividade, quer dizer, a gente acha que a objetividade é importante porque, de alguma forma, também envolve a noção de racionalidade, de ter algum resultado, de resolver algo, de se aproximar cada vez mais de uma solução. A gente sabe que as teorias boas também têm algum tipo de estrutura muito boa, e a gente sabe também que as estruturas vão chamar atenção e apresentam, por exemplo, um tipo de formalismo, principalmente formalismo matemático. Então, esse tipo de apresentação que eu estou fazendo é para que a gente lembre que se a gente buscar entender o que é a filosofia da mecânica quântica, não é só olhar aquelas questõezinhas bonitas, e eu acho elas belinhas mesmo, sobre o paradoxo EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, e ver lá a discussão que o Einstein teve com o Bohr sobre o realismo, o antirrealismo, eu acredito que a gente tem que olhar a física quântica de uma maneira mais global, no sentido de que é uma grande teoria e a gente tem que entender mesmo as várias faces dessa teoria. Eu ainda diria o seguinte, a física quântica pode trazer reflexões importantes para a gente, que seria basicamente que tipo de noção de teoria que a gente vai ter então, que tipo de noção de experimento a gente vai ter. Porque ela muda, ela muda essas questões para nós, ela não é uma teoria que traz as mesmas respostas da física clássica. E aí a gente poderia pensar que isso pode ter como consequência algum tipo de valor mesmo, noção de valor científico. O que a gente pode pensar que daria para a gente imaginar que a mecânica quântica faz a gente pensar quais os referenciais científicos que a gente tem. Eu acho que do mesmo modo como por exemplo a filosofia do Descartes foi tão importante para que as pessoas pensassem em responder naquele período como se o Descartes tivesse apresentado grandes questões sobre o que é o cogito questões metafísicas sobre a busca da verdade ali a mecânica quântica ela proporciona questões desse tipo eu estou falando do Descartes mas poderia ser algum outro também o próprio Kant talvez bom uma coisa que eu acho fundamental assim que eu queria comentar também é o fato de que isso eu acho muito relevante a mecânica quântica é uma disciplina que não está muito presente dentro do nosso currículo do ensino médio está lá nas aulas de química a gente aprende a resolver os espinhos os números quânticos e também quando a gente fala de ligação química de alguma forma fala que tem alguma relação com mecânica quântica mas essas explicações elas são muito técnicas e tal e eu acho que a mecânica quântica poderia chegar no ensino médio para mostrar que de fato a gente não tem esse conhecimento seguro firme e envolver as pessoas os jovens numa espécie de criatividade de formarem possibilidades de pensar então realmente as coisas não estão tão resolvidas como a gente imaginava eu acho que não e eu sinceramente acredito que os professores eles têm um certo receio de mostrar isso de apresentar as coisas não estão resolvidas não moçada vamos estudar mais para ver se a gente resolve em todo caso eu acho que essa função pedagógica da mecânica quântica ela é importante a gente tem que conversar mais sobre ela o que eu estou fazendo aqui é uma coisa muito pequena nada que eu considere realmente relevante mas eu queria que vocês que talvez estejam assistindo a gente e pensem olha eu sou professor então se eu sou professor de filosofia eu posso levar para a sala de aula determinadas inquietudes inquietações filosóficas algo desse tipo isso eu acho ótimo e trabalhar como é que a gente pensa isso porque a gente pensa isso mas se eu for um professor de física porque eu não posso mostrar que a mecânica quântica tem várias interpretações que a gente vai falar rapidamente antes então eu queria ainda lembrar também quero comentar que é relevante eu acho para mim que a gente tem aí um amontoado de usos da palavra quântica nos meios de comunicação que a gente ouve aí que falam de cura quântica de terapia quântica medicina quântica criatividade quântica pensamento quântico o Ami Gotwami é famoso nessas coisas aquele sujeito que escreveu a física da alma isso eu acho que bom é vulgarização científica não é nem divulgação é vulgarização tudo bem pode acontecer mas seria melhor que a gente também na contramão eu acho que bem na direção oposta mesmo que a gente pudesse esclarecer sempre que são usos um pouco abusivos da palavra quântica mas que precisa trazer uma compreensão para esses termos eu acredito que a gente que está no meio acadêmico tem que fazer esse esclarecimento seja as pessoas da física ou mesmo nós da filosofia principalmente nós que gostamos de filosofia da ciência estudamos filosofia da ciência ok eu vou citar algumas algumas passagens aqui só para lembrar assim como que a física quântica teve uma uma inquietude mesmo como eu citei já a palavra eu acho interessante que é comum a gente encontrar em prefácios introduções de livros de mecânica quântica algo desse tipo é bem comum curioso que a gente encontra isso mas se o livro não for especificamente de uma discussão sobre os fundamentos da mecânica quântica você vai ver que o sujeito passa para as contas e esquece nunca mais fala daquilo eu já vi isso em livros de mecânica quântica tanto de autores americanos quanto de russo se não é como se olhar as contas sim elas são importantes discussão sobre os fundamentos isso é para o pessoal da filosofia e aí eu acho que é um um erro que ocorre na formação principalmente quando a gente está fazendo a graduação eu queria citar então uma passagem do Alan Asper e ele diz o seguinte se você tivesse vivido a época da revolução newtoniana gostaria de entender o que estava acontecendo certo atualmente a física quântica nos oferece a oportunidade de viver uma revolução conceitual de importância semelhante na verdade quanto a física precisa da matemática para explorar as consequências de suas hipóteses e para calcular com precisão algumas de suas previsões a matemática não é necessária para contar a grande história da física pois o que é interessante na física não é a matemática mas os conceitos aí ele diz portanto meu objetivo aqui não é manipular equações mas entendê-las eu gosto disso por que que nós aí interessados em física vou até comentar deixei aqui ao lado por que que a gente lê esse livro o livro do Feynman porque ele está falando de conceitos ele está explicando os conceitos a gente quer entender melhor isso e esses conceitos eles garantem os fundamentos para a gente refletir pensar se é aquilo se não é como é então essa passagem do Alan Asper ele é de um livro dele de Quantum Chance sobre não localidade e as maravilhas da mecânica quântica é um título interessante mas há várias outras passagens eu até acho que não não é tão importante assim a gente ficar mas eu queria lembrar um detalhe também como eu comentei do livro do Feynman a primeira vez que eu tive contato com o livro do Feynman eu vi ele dizendo isso assim falando tá bom é o elétron não é nem partícula nem onda lá no começo ele fala isso puxa o sujeito do calibre dele diz isso então eu vou desistir né porque não dá a gente não consegue acreditar que um sujeito como o Feynman não tem uma resposta né sendo uma resposta dele certamente seria bem defendida né claro você lê o livro depois você vê o posicionamento dele né mas ele já deixa mesmo o leitor dele com essa curiosidade né puxa então agora vou ter que ler o livro pra ver né de fato eu acho que essa é a alma do negócio assim a gente tem que mostrar que realmente a física poética não é uma área muito complexa porque se a gente for aos conceitos a gente pode aproximar da compreensão disso e aí é claro que a matemática vai ajudar o formalismo matemático é fenomenal né há quilos e quilos de livros né sobre a parte né do espaço de Hilbert né tudo que é preciso pra gente compreender com profundidade a matemática da mecânica quântica mas de qualquer forma eu diria sempre assim que parte daí dos conceitos básicos fundamentais essa discussão toda então chegando nesse ponto eu queria lembrar o seguinte assim fazer uma pergunta né a física clássica se diferencia da mecânica quântica ok o que que tem então a física quântica pra gente eu comentei muito rapidamente ela nasceu lá em 1900 né com preocupações que vieram né da 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 termodinâmica e obviamente os trabalhos do Planck do Einstein do Bohr e posteriormente do Heisenberg do do Max Born do Debroulli né enfim tá que nomes esses nomes foram modificando as possibilidades da gente olhar para uma mecânica uma mecânica quântica que fosse uma coisa só né tudo bem a gente ainda vai chegar nesse ponto da questão da interpretação eu acho que ainda tem esse tempo a questão assim é que a física quântica ela tem algum tipo de novidade no tratamento da mecânica dos fenômenos por isso que a gente usa a expressão mecânica quântica né o Coin está no dia um livro que todo mundo que gosta de física já pegou na mão né e pelo menos leu lá as primeiras contas do Quantum Mechanics então a gente sempre dá esse nome né na verdade é tudo bem usar a física quântica mas onde é que está a mecânica né que a gente fica querendo entender né em todo caso o ponto que deixa a mecânica quântica assim como uma coisa de curiosidade é que ela é uma física ela é uma parte da física que vai colocar em conflito assim ferir um pouco os nossos sentidos né aquela compreensão habitual que a gente tem do senso comum do cotidiano de como as coisas acontecem e que em geral a gente usa a física clássica para interpretar para compreender e a física quântica da Salkers né então uma frase assim que eu poderia resumir e aí eu ainda acho que dá pra gente pensar nisso é que a física a física quântica ela vai trazer pra gente uma noção de que a realidade ela tem alguma relação com o observador tá isso é importante a física a física quântica ela mostra isso a realidade ela tem uma dependência com o observador a física clássica diz que a realidade independe do observador a realidade é uma coisa observador outra tá e eu acho que aí é um ponto assim pra gente já pensar bom filosoficamente tem muita coisa pra investigar aí afinal o que é o mundo exterior o que é o sujeito observador né então isso daria pra gente pensar assim longamente ir até ir aos autores lá da física moderna por exemplo pra gente pensar se eles realmente estavam de alguma forma dizendo que essa separação era era óbvia explícita ali tá bom e aí eu queria então chegar num ponto que é uma pincelada mesmo sobre essas noções da mecânica quântica que eu posso passar pra vocês pra que a gente entenda o seguinte o ponto crucial é que a física clássica a gente pode até dizer que ela tem algum tipo de interpretação eu vou dizer porque o pessoal sabe bem que a gente olha a física do Newton você vai lá resolve os exercícios de mecânica clássica do Simon e fica encantado com aquilo a gente pensa em uma física newtoniana basicamente mas se você for resolver os exercícios de mecânica quântica do Goldstein você vê logo que você vai ter que entender a mecânica clássica do Lagange e isso mesmo assim é clássico você vê duas mecânicas tratando de modo diferente há ligeiras interpretações diferentes elas chegam no mesmo resultado e tem que chegar de alguma forma às vezes dá mais trabalho menos trabalho mas tem que chegar mas isso é só para lembrar que mesmo no nível que a gente chama de física clássica não é tão simples assim mesmo os problemas da termodinâmica o próprio problema do diabo de Maxwell não é uma coisa tão simples de ser resolvido em termodinâmica então as questões de informação da entropia isso tudo parte lá das questões clássicas bom mas a questão é que a interpretação ela é fundamental isso é uma coisa que a gente se olha em termos filosóficos e aí a gente tem que ir lá para aqueles itens que eu comentei do que que é uma física adequada tem que ter causalidade fertilidade um poder explicativo então a gente olha resgata esses itens e pensa assim ah então se eu vou interpretar alguma teoria eu tenho que responder como que essa teoria ela é construída ou apresentada dentro desses itens ok nesse caso nosso a a mecânica quântica ela vai ceder as interpretações conforme algum tipo de formalismo matemático ou mesmo algum tipo de experimento eu quero dizer com isso rapidamente é que a gente tem uma apresentação em que os experimentos podem responder de alguma forma para nós e esses experimentos a gente tem uma interpretação mas em todo caso seja um experimento e a parte do formalismo matemático a gente vai tentar sempre costurar isso a gente vai tentar sempre de alguma maneira responder isso para que tenha uma uma resposta única vamos chamar assim uma teoria única que é se a gente for lembrar quem já leu um pouco Thomas Kuhn a ideia de paradigma dele seria consumada quando a gente lê por aí nos livros dizendo assim ah o paradigma ou pelo menos a teoria principal da mecânica quântica é a interpretação de Copenhagen que o Bohr defendia oras nem essa interpretação ela existe realmente assim que você diga ah isso é a interpretação de Copenhagen é claro já conversei também com professores assim que só trabalhavam com mecânica quântica mesmo e você vai lá perguntar ele fala assim é o pessoal faz mais a interpretação de Copenhagen aí você procura o que é realmente e você vê que não tem a interpretação de Copenhagen não é o que está no livro do iceberg entendeu ou um livro assim mais ou menos didático de introdução à mecânica quântica então é uma coisa meio complicada a gente dizer o que é uma interpretação da física da física da mecânica quântica da física quântica mas a gente pode dizer assim eu vou resumir então muito rapidamente e aí dá tempo de a gente terminar e fazer algumas questões se vocês tiverem pensar assim que a gente pode apresentar então noções diferentes de mecânica quântica por que noções eu estou usando a palavra noção para dizer que eu não quero tocar na palavra interpretação mas tudo bem se fosse o caso aqui eu teria que dizer assim eu tenho bons motivos para fechar uma interpretação pelo menos dizer que nessa interpretação eu teria um formalismo matemático e alguns experimentos que correspondem a esse formalismo matemático para dizer olha então eu tenho um pacote aqui esse pacote dá uma interpretação teórica adequada isso volto a dizer é difícil da gente exigir vale um comentário que o Popper mesmo ele via sempre a relatividade do Einstein como um grande exemplo de teoria porque respondia a um racionalismo muito forte respondia a uma maneira de apresentar uma teoria que tinha um formalismo que não era tão dependente dos experimentos a mecânica quântica sim ela tem um formalismo fantástico mas vez ou outra pelas pequenas dificuldades que a gente tem de olhar os resultados a gente fala puxa mas isso aí merece um experimento para ver se está certo ou não o que a gente está pensando matematicamente e aí as pessoas buscam o experimento e ficam dependentes do experimento em todo caso a primeira noção que dá para a gente dizer é que a ideia de que o que é a mecânica quântica pacotes de energia energia é igual a constante de Planck vezes frequência então a gente pensa que se tem aquele H o H cortado que seja a gente pensa que a gente está falando de algum evento quântico valores discretos de energia a gente também pode pensar num outro ponto que a mecânica quântica é uma uma teoria que apresenta probabilidades é um fato se a gente lembrar que aquela frase do Einstein Deus não joga dados realmente ele estava tentando dizer que para ele como os fenômenos eram causais e deterministas e realistas então os fenômenos da natureza a profundidade que a gente poderia conseguir os fenômenos da natureza não seria através de um conhecimento de uma teoria das probabilidades que é algo que pode ser inserido existe esse tratamento de probabilidades dentro da mecânica quântica então de fato quando você trata um psiquadrado você está falando da probabilidade do evento acontecer quando você fala do colapso de onda você está falando da probabilidade do evento acontecer você não consegue colocar ali naquele tratamento matemático é um tratamento de probabilidades você não consegue colocar ali ah esse aqui é um evento causal determinista e realista a gente tem também uma noção assim de que se alguém pergunta o que é a física quântica você fala assim se você entender o princípio da incerteza de Heisenberg você vai entender já alguma coisa importante na mecânica quântica ok de fato o princípio de incerteza é muito importante e ele realmente dá um ar do que você está ali já interpretando a partir de alguma coisa que é fundamental é realmente importante e a gente pode dizer que esse problema do princípio da incerteza que é o problema de determinar a posição de uma partícula a posição e o momento de uma partícula simultaneamente é uma coisa difícil porque em mecânica clássica a gente consegue facilmente as variáveis de quantidade de movimento que a gente faz massa vezes velocidade a gente sabe bem o que é massa e sabe o que é velocidade pode medir de alguma forma isso mas isso na mecânica quântica não vai dar muito certo você segurar as variáveis de momento de velocidade de energia de tempo a gente costuma dizer assim se você tem duas variáveis trabalhando ali quando você determina uma você perde a outra então essa incerteza da conjugação das duas variáveis isso resulta em problemas lógicos também então não é uma questão filosófica simples a gente também pode falar eu citei por alto que existe um tipo de problema do observador a mecânica quântica ela traz isso para a gente os experimentos principalmente eles mostram muito claramente que a gente tem uma noção de observador diferente enquanto na mecânica clássica e mesmo na relatividade você pode pensar num observador ali fixo como um referencial e você faz as contas a partir disso faz os experimentos a partir disso na mecânica quântica não você tem essa dificuldade isso mostra para a gente que você vai cair em determinados paradoxos de novo paradoxos lógicos que podem ser explorados por lógicas não clássicas é importante a gente lembrar também que a mecânica quântica se você perguntar para alguém principalmente alguém da matemática ou se ele conhece mais matemática que a gente ele vai dizer a física quântica tem uma matemática importante a teoria das distribuições é tudo o fundamento da matemática e aí você vai você vai ver que ele tem muita razão em dizer isso então não dá para jogar fora essa noção de que é mecânica quântica estou acabando só para lembrar então que existe um problema fundamental que quando alguém quando as pessoas achavam que não tinha mais nada para a gente olhar lá sobre os fundamentos os fundamentos da mecânica quântica o John Bell achou o problema da não localidade e isso mostrou para a gente que traria um certo conflito realmente com a teoria da relatividade ou seja resumindo aqui muito rapidamente a gente pode ter então comprovações mesmo de que os eventos podem acontecer de forma instantânea na mecânica quântica e a relatividade do Einstein teoria geral diz que não então a gente teria uma complicação eu comentei isso já que eu acho que uma coisa importante se a gente encontra constante de Planck lá a gente acha que aquilo está relacionado com uma escala subatômica então de fato a gente está falando de mecânica quântica e por último assim não menos importante a noção de dualidade onda partícula ela é fundamental ela ela mostra para nós como a gente pode ter uma teoria clássica de ondas uma teoria clássica de partículas e tudo bem essas coisas funcionam bem mas quando a gente vai para o âmbito da mecânica quântica e aí é uma coisa que a gente gastaria um tempo falando sobre isso mas não é o caso os experimentos mostram que as partículas atômicas subatômicas o elétron por exemplo quando tratado no experimento de dupla fenda mostra um comportamento partículas mostra um comportamento que você vai medir no final ali como se fosse de ondas e você sabe que aquilo aconteceu com bolinhas entre aspas estou dizendo aqui e você vai medir também fenômenos de radiação que são aparentemente fenômenos de ondas eletromagnéticas e você vai ver que eles também tem comportamentos de partícula o trabalho do Debroulli realmente mostrou isso para a gente teoricamente teoricamente o Einstein foi mais partidário vamos dizer assim usando essa palavra ficou mais do lado da interpretação de Debroulli ou Schrodinger também e por quê? por sua vez é que o que satisfazia a interpretação do Debroulli a noção de causalidade a noção de algum tipo de realidade que o Einstein ele se interessava bastante por garantir isso a gente diz acho que não sei dizer qual comentador que eu já li isso mas eles dizem assim bom o Einstein é um jovem em 1915 um jovem que publica artigos sobre a teoria da relatividade é um sujeito que era inovador uma cabeça muito aberta mas aí quando se tratou da mecânica quântica parece que ele era conservador eu sempre acho que a gente tem que pensar que ele tinha alguns bons motivos para ser conservador se perguntarem para mim eu vou dizer de uma maneira muito simples não sou um sujeito que conhece isso a fundo mas eu eu acho que seria interessante que a gente tivesse uma teoria causal como por exemplo o David Bohm propôs na década de 50 ah puxa é frase do John Bell mesmo quando ninguém mais imaginava que tinha chance de aparecer uma teoria causal do estilo que o Einstein pensava eis que o David Bohm apareceu com ela e por sinal é bom lembrar uma parte dela foi desenvolvida no Brasil ele começou quando ele estava nos Estados Unidos ele teve que fugir para o Brasil e fugiu mesmo por causa do macartismo e lá pelos três anos e tanto quatro talvez que ele ficou no Brasil ele trabalhou bastante com a teoria depois desenvolveu em Israel e tal enfim a teoria causal dele responderia a alguns aspectos da da física que o Einstein pretendia então assim para resumir e ficar por aqui mesmo é dizer o seguinte a física quântica tem interpretações e essas interpretações elas fazem a gente olhar do ponto de vista da filosofia principalmente da filosofia da ciência para que a gente faça questões filosóficas eu diria que questões mais epistemológicas mas eu acho que também as metafísicas elas podem ser feitas sobre o teor dessa teoria eu acredito que a mecânica quântica ela tem uma introdução a essa coisa de inquietação que a gente precisa ter quando faz um trabalho seja filosófico científico em qualquer âmbito até acho que vale lembrar meio que no caráter do Feyerabend a coisa da criatividade humana ela precisa agir então a gente tem essa possibilidade lendo estudando um pouco sobre a mecânica quântica ok eu diria que para complementar eu quero só dizer o seguinte há uma literatura boa já em língua portuguesa e realmente eu acho que os livros do professor Oswaldo Pessoa são interessantes do Oliva o Freire o pessoal que fez mais um pouco mais de física e trabalhou ainda às vezes no nível do mestrado ou do doutorado com mecânica quântica ou a história da mecânica quântica também e que eu acho que aí é importante nessa direção que você procura essa leitura ler um pouco da física clássica para perceber a contrapartida do que é isso porque por mais que a gente diga que a física quântica é uma teoria fenomenal se a gente for dizer assim a gente pode fazer as contas e recuperar os resultados da física clássica é verdade a gente pode fazer isso mas uma teoria uma teoria muito geral que a gente ainda tem que refletir mais é só pensar que ela tem 120 anos basicamente isso é recente apesar de muita gente estar fazendo coisas em direção à compreensão e isso faz com que a gente ainda tenha uma espécie de animação para compreender isso eu lembro que um ponto central para começar a ler ler a questão da discussão do paradoxo o problema EPR que eu acho que é melhor chamar assim também o problema Einstein Podolsky Rosen e mostra a discussão que o Bohr e o Einstein tiveram eles tiveram várias cartas vários encontros discutindo essas questões se a física tem que apresentar uma realidade sobre fenômenos do mundo sobre a natureza e o Bohr já dizia porque ele propôs o princípio da complementaridade e dizia não, olha não dá a gente tem que aceitar que tem uma limitação o acesso humano à realidade não é possível sempre então a física clássica dá mas a quântica já não dá então eu acho que é uma um estímulo que a gente precisa ter de ler esses autores e tentar compreender dizer que um está certo ou errado de uma hora para outra não é uma coisa muito simples eu termino aqui minha apresentação acho que é o suficiente para a gente se quiserem a gente conversar mais alguma coisa tá ok eu agradeço muito imensamente o espaço do início do pessoal do centro acadêmico que cedeu essa oportunidade para mim gente obrigado professor Erickson muito obrigado pela exposição foi muito enriquecedora tá sem áudio para mim Vinícius é Julie você me ouve só para a gente fazer um me ouve né tá sem áudio para mim eu vou a Julie me ouve você me ouve Erickson ainda não acho que tá sem áudio é um probleminha técnico às vezes não acontece eu consigo tentar atualizar ele tá me ouvindo deixa eu ver aqui peraí só um minutinho o que eu Facebook pode falar tá me ouvindo agora mas eu tô ouvindo pelo Facebook tá tranquilo então tá bom tudo bem então vai ter um vai ter um certo delay mas a gente vai se entendendo de alguma forma eu queria agradecer pela sua exposição foi bastante enriquecedora tanto para a programação do Masterclass quanto para o curso de filosofia da física nós temos algumas perguntas de alunos e ex-alunos na página de Facebook do Cafis mas antes eu gostaria de iniciar essa rodada de questões dialogando um pouco com você e também em seguida encaminhando uma pergunta da professora Márcia Begali que infelizmente não conseguiu participar conosco aqui pelo StreamYard a sua a sua apresentação ela foi bastante panorâmica nos proporcionando diversas reflexões sobre questões históricas e também epistemológicas relativas à filosofia da mecânica quântica eu gostaria de começar pensando um pouco no pluralismo de interpretações que nós temos na mecânica quântica bom geralmente quem não lida com com a literatura seja propriamente a literatura em física ou em filosofia da física pensa pensa que há uma unidade na mecânica quântica que quando estamos falando de mecânica quântica estamos falando de uma única coisa de algo acerca do qual há um consenso mas como você bem pontuou para o mesmo conjunto de equações por exemplo diversas interpretações diversas podem ser diversas interpretações distintas melhor dizendo podem ser oferecidas eu queria pensar Erickson queria que você falasse um pouco mais sobre a relação entre interpretação e ontologia eu tenho dois cachorrinhos endiabrados quase virando rimlins ali do outro lado da rua então eu espero que isso não esteja atrapalhando mas se você me ouve bem apesar dos latidos eu lhe perguntaria o seguinte primeiro ponto você assume você concorda ou discorda da tese defendida por alguns autores da área de que toda interpretação possui pressupostos ontológicos gostaria que você discorresse um pouco sobre isso é possível elaborar uma interpretação da mecânica quântica ainda que instrumental ainda que uma interpretação mais instrumental ainda que uma interpretação não realista mas é possível elaborar uma interpretação sem pressupostos ontológicos sejam eles quais forem essa é uma questão outra questão associada à primeira é a de uma relação entre interpretação e ontologia haveria uma espécie de princípio de correlação entre interpretação e ontologia de tal modo que quando nós mudamos a interpretação mudamos também a ontologia ou dizendo de outro modo diferentes interpretações da mecânica quântica implicam em diferentes ontologias né ontologias daquelas daquelas entidades previstas pela teoria posteriormente eu encaminho outras questões mas para não confundir vamos ficar nesse primeiro problema da relação entre ontologia e interpretação ok excelente Vinícius essa questão eu voltaria assim ao ponto que se na física clássica a gente pensa que tem lá aquela ideia de que a gente alcança algum nível de realidade né e que portanto a gente supõe que essa realidade seja uma ontologia e que essa 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 realidade tem uma ontologia estabelecida ali que pode ser única né algo desse tipo eu realmente diria o seguinte as interpretações elas deveriam ao meu ver deveriam levar a ontologias diferentes mas aí tem que ter um certo cuidado por quê porque se a gente pensar que pode levar a ontologias diferentes e seriam realidades apresentadas por cada teoria né de modo diferente as realidades distintas estariam mostrando mundos distintos é bom claro assim tem a teoria né dos mundos possíveis do Everett né que mostra isso de alguma forma mas eu acho que tem que ter um certo cuidado eu até diria o seguinte eu não sei se a gente tem por enquanto uma física suficiente para estabelecer tanto assim essa ambição tão grande de tantas interpretações caminhando para tantas ontologias eu ficaria com uma sensação de que é uma conversa que eu me lembro bem assim eu tive uma vez com o professor Michel Pati né e ele ele tem uma posição que eu gosto assim né ele porque não é única na verdade a posição dele né de que no caso da mecânica quântica a gente pode estabelecer algum tipo de realismo interno e aí portanto assim dentro do universo né microcosmico né esse universo de partículas subpartículas que vale a mecânica quântica a gente poderia estabelecer essa ontologia própria né e aí isso já daria uma uma desconexão para nós em relação à física clássica ou seja a realidade da física clássica é outra coisa já estaria bom admitir isso mas considerando que a gente tem ainda a possibilidade de algumas interpretações de o professor Oswaldo Pessoa mesmo ele já mostrou assim se você for considerar tem pelo menos uma cinquenta né é muita coisa né então se você for considerar eu acho que primeiro ou cada interpretação buscaria realmente uma fundamentação metafísica e eu acho que os físicos não tem essa preocupação em especial para eles seriam razoáveis pensar que é possível unificar as coisas né e que propriamente diversificar tanto assim né evidente que fazer contas de um modo diferente fazer experimentos diferentes isso não implicaria ter um formalismo diferente ou mesmo uma lógica diferente não implicaria tanto assim que uma lógica e uma ontologia sempre fosse estabelecida de forma diferente então eu acho que teria que ter um cuidado realmente ou seja resumindo assim para tentar responder mesmo se se a as interpretações diferentes né poderiam resultar também em ontologias diferentes eu acho que poderiam mas sinceramente a física os físicos eu diria eles gostam de coisas que tem um aspecto matemático mais simples então eu diria que tem isso também se você tem um caminho muito complicado como por exemplo a teoria das cordas é uma teoria muito interessante mas ela já se revelou por pelo menos duas vezes um certo fracasso vamos dizer assim porque tem muita dificuldade matemática e o pessoal olha e fala mesmo com esse avanço nosso computacional não dá para resolver ainda então a gente deixa de lado porque tem que ter alguma coisa que facilite a gente ter uma compreensão mais global das teorias e se tiver uma pluralidade ontológica puxa então assim eu diria eu admito que pode ter mas eu acho que não vai ser bom vai ser difícil as interpretações também essas que eu apresentei muito rapidamente é uma reunião muito simples que na verdade quando a gente está lendo sobre quântica num livro elas realmente não aparecem aparece tudo como se fosse uma interpretação padrão aquela ideia do paradigma cuniano e assim os físicos nem sabem de paradigma quer dizer no bom sentido eles não estão interessados no paradigma cuniano eles vão fazendo contas eles vão fazendo experimentos então estabelecer uma metafísica muito diversificar e ser uma coisa muito interessante opa opa alô enfim eu te vejo acho que deu uma travadinha opa caiu professor Erickson caiu mas acredito que ele vai contornar essas dificuldades técnicas e já já a gente restabelece contato com ele me parece que não foi nada relacionado efetivamente ao sinal de internet acho que foi alguma coisa física ali talvez o celular ou pc que ele está utilizando que sofreu uma queda bom enquanto isso deixa eu aproveitar aqui então e fazer alguns apontamentos né para a turma uma coisa interessante que o professor Erickson abordou que é a da origem histórica da mecânica quântica ele cita uma obra em que o Feynman pensa que a mecânica quântica teria surgido muito recentemente ali no século 20 como se o Feynman de algum modo negligenciasse a importância dos trabalhos do Planck do início do século sobre radiação do corpo negro e é interessante porque essa questão das origens da mecânica quântica levanta uma série de debates chegamos ao ponto de termos físicos como o Schrodinger e o Heisenberg que radicalizam totalmente essa questão das origens defendendo que a teoria quântica remonta aos gregos em a natureza e os gregos uma obra do Schrodinger ele sustenta que a teoria quântica nasceu há 24 séculos com a primeira teoria descontínua da matéria que seria justamente o atomismo do Leocito e do Demócrito e o Heisenberg ele defende que a história da física nuclear reparem que aqui ele não está falando exatamente sobre mecânica quântica mas ele defende que a história da física nuclear também remonta ao atomismo grego e aí pelo contexto ao lermos física e filosofia do Heisenberg percebemos que ele também está se referindo à mecânica quântica não só física e filosofia mas uma obra do Heisenberg que não há tradução para a língua portuguesa que se chama física nuclear conseguimos restabelecer o contato com o professor Erickson então Erickson eu estava preenchendo aqui a lacuna enquanto reestabeleci é desculpa é não você deu um salto eu acompanhei aqui pelo facebook mas eu não sei meu celular desligou tinha bateria ainda mas ele desligou perfeito dizem que agora eu não lembro eu sou um amante do jazz né e agora eu não me lembro se foi o Stan Guedes quem falou e tal porque a vida é como jazz é preciso saber improvisar então nessa que você caiu eu mandei brasa mas então eu volto contigo eu estava falando aqui sobre o problema que você levantou das origens da mecânica quântica estava lembrando como certas posições podem ser extremamente radicais Erikson por um lado você mencionou o Feynman que pareceu subestimar a importância dos trabalhos do Planck por outro lado a gente tem físicos como Heisenberg e Schrodinger que defendem que a teoria quântica começou já entre os gregos mas eu queria devolver a palavra para ti para você completar o raciocínio e depois depois pedir para a Julie já nos apresentar as questões dos estudantes Sim, claro eu agradeço Então vou complementar uma coisa muito rápida que é uma curiosidade mesmo o caso do Feynman a gente sabe que ele realmente não dava valor para a filosofia ele tinha essa espécie de aversão a física a gente a história mas é interessante notar que ele é um sujeito que estudou no MIT e quando ele faz a formação dele ele foi estudar com professores que eram foram dos últimos físicos americanos a ter uma formação também de estudar fundamentos de terem ido para a Europa estudar com ou com Bohr ou com o Dirac ou com o Heisenberg algo assim então a gente sabe que o Feynman já foi um sujeito que se formou dentro de uma perspectiva de uma uma perspectiva diferente acadêmica já que eram pessoas que estavam no modelo de estudar física que eram já o que é muito hoje também fazer contas fazer contas a física está separada lá o departamento de física uma coisa de filosofia outra é muito interessante ver isso que isso tem consequências que é aquela coisa nunca tem uma preocupação com filosofia nunca tem uma preocupação com a história da ciência e uma consequência um pouco complexa disso complexa e danosa as questões éticas e morais da ciência os valores éticos e morais que o cientista não só o pessoal da ciência o cientista pode não não alcançar em termos de discussão acho que isso é um ponto importante mas bom só para voltar assim eu estava acho que já satisfeito com o que eu poderia falar mas é essa questão de multiplicidade de formas de pensar eu acho que os físicos até gostam de fazer essa elaboração mas na hora de estabelecer as teorias eles estão procurando uma espécie de entre aspas teoria unificada é mais satisfatório bom como eu disse assim eu acredito que a resposta do Pati era boa no sentido de que a gente pode olhar que tem alguma realidade na mecânica quântica uma realidade aos fenômenos microfísicos diria e no caso das interpretações ontológicas é tal situação caberia a nós da filosofia olhar para isso e querer enxergar mesmo onde estão os fundamentos metafísicos eu não sei como que a gente pode fazer isso eu diria que os físicos eles vão fazendo as contas e o experimento ok mas enfim obrigado obrigado Edson eu só fazer um comentário rapidamente antes da Júlia colocar a primeira pergunta se ela quiser já ir selecionando e colocando na tela perfeito mas só um comentário eu quis pensar que dos físicos antifilósofos pelo menos os três mais emblemáticos o Feynman o Weinberg e o Hawking existe uma diferença de perfil então o Weinberg ele é o militante ele é o proselitista da antifilosofia o Hawking ele é o indeciso porque é aquele que ataca filosofia numa obra e enaltece em outra basta lembrar que em O Universo Numa Casca de Nós ele faz uma afirmação fortíssima ele diz que nenhuma teoria científica pode ser construída sem estar fundamentada em uma filosofia da ciência e ele diz mais ele diz que a filosofia da ciência mais viável na visão dele era o falseamento do Popper é anos depois ele publica o grande projeto em que mais uma vez ataca filosofia mas é uma obra cheia de reflexões filosóficas na qual ele defende uma tese filosófica que ele chama realismo dependente de modelo então quer dizer é um antifilósofo que está filosofando sim agora dos três o Feynman é talvez a figura mais ambígua nesse sentido porque de fato me parece que a briga do Feynman era contra os filósofos inclusive a expressão que ele utiliza os filósofos de salão quer dizer me parece que há uma discussão ali com relação a uma discussão institucional com relação a a a tensão a tensão curricular a tensão institucional entre filosofia e ciência mas me parece que é com relação a filosofia enquanto atividade intelectual o Feynman reconhece a necessidade da reflexão filosófica para o trabalho do físico tanto é que em obras como em 12 lições ou física em 6 lições e tal há diversas passagens do Feynman no qual ele discorre por exemplo sobre os princípios filosóficos da relatividade ou as implicações filosóficas da mecânica quântica então é interessante porque ao mesmo tempo em que o Feynman me parece está num confronto direto contra os chamados filósofos de salão ele está reconhecendo por sua vez que não é possível falar de física sem reconhecer a presença da filosofia como trabalho dos próprios físicos mas concordo é interessante isso né é Júlia você tem aí alguma questão para compartilhar conosco tem sim maravilha tem uma aqui do Alan ele te mandou logo no início na verdade falou professor não sei se você vai fazer isso e o quanto isso vai ser relevante para o debate mas seria possível falar mais sobre o realismo e o antirrealismo tá ok é bom é eu eu acho que eu toquei muito rapidamente mesmo né sobre essa questão mas vale lembrar assim que dentro desse ambiente da discussão do debate né da mecânica quântica como eu disse surgiu com uma um debate entre o Einstein principalmente entre o Einstein e o Bohr né na verdade ficou consagrado entre eles mas outros diversos físicos também se pronunciaram no século XX né sobre essas questões assim dá pra eu dizer que a ideia do realismo na mecânica quântica é uma ideia que o Einstein confirmava porque ele insistia nisso porque pra ele é como se a física pudesse sempre trazer determinados quadros de como a natureza funciona o que quer dizer isso tem a ver com filosofia sim porque é pra gente pensar será que eu vou imaginar que as teorias físicas elas são tão gerais universais abstratas ou qualquer coisa que eu queira imaginar que de alguma forma esteja descolado do mundo e que portanto os sentidos não sejam algum tipo de confirmação da teoria né enfim é claro que dá pra concordar um pouco com o Einstein em termos pedagógicos educacionais que uma teoria física possa ter esse compromisso né mas realmente aí eu diria que os antirrealistas né podem ganhar um pouco espaço na discussão quando vamos dizer assim olha os sentidos humanos por exemplo não são suficientes pra confirmar as teorias físicas o acesso humano ao mundo né alguma coisa desse tipo mesmo que a gente tente interpretar os fenômenos quânticos por exemplo eles estão tratando de questões às vezes realmente inacessíveis aos sentidos mas aí a gente dá o nome de variáveis inobserváveis ou seja tentar trazer essas variáveis inobserváveis para um tipo de redução que volte aos sentidos humanos os antirrealistas não vão aceitar a obra né do Van Frassen eu acho que a imagem científica né ela ajuda bastante a compreender isso né da década de 80 e vai chegar a mostrar que para o Van Frassen né o antirrealismo seria o antirrealismo científico seria uma apresentação mais adequada a gente não tem como avançar tanto assim no sentido de de tentar dizer que nós vamos conseguir sempre uma teoria realista pelo contrário se a gente quiser ter um aprofundamento dos fenômenos né ir na profundidade dos fenômenos os antirrealistas não só o Van Frassen mas os antirrealistas vão dizer ah assim é o caminho mesmo a gente tem que aceitar que muito da matemática que a gente faz né é uma espécie de abstração abstração teórica né então o realismo ficaria bastante prejudicado não acho que ser realista em relação a a mecânica quântica mesmo seja algum tipo de ingenuidade também não é isso né se vocês forem ler o livro do Franco Celere um físico italiano ele defende mais essa posição do realismo e mais a causalidade né ele era bastante adepto da da posição do Einstein é o próprio David Bond como ele teve uma teoria causal ele poderia também se aproximar mais de uma teoria realista então não acho ruim o sujeito ter uma posição uma posição realista mas assim em particular eu hoje em dia não acredito muito na posição realista na mecânica quântica mas é é bem possível que seja uma interpretação que tenha limites o realismo é esse o ponto eu acho que os antirrealistas eles ganharam bastante o debate principalmente com a obra do Van Frassen tá maravilha Erickson obrigado acho que tem outras questões também tem sim do Vinícius será que a probabilidade na mecânica quântica é resultado do sistema de medida ou a natureza é probabilística é bom essa é uma questão mesmo que os físicos queriam discutir que é justamente isso será que a natureza se comporta de maneira probabilista o board é assim agora a gente descobriu que é assim que funciona a gente tem que aceitar fazer o que as coisas não estão no nível em que as interações que tipo de interação por exemplo a interação nossa ser humano o indivíduo o sujeito ali interagindo com o experimento essas interações não são determinadas com todas as variáveis a gente tem que aceitar essa limitação bom é uma insistência que na verdade também tem interpretações diferentes porque o que o Einstein estava querendo dizer também com essa ideia de Deus não joga dados é que a gente não pode pensar em fazer uma física que eventualmente a gente tem aí um resultado que não vou dizer que ele surgiu ao acaso mas que a gente não teve grau de previsibilidade um dos itens que eu acabei não comentando lá que é importante para uma teoria é a previsibilidade a gente conseguir prever os fenômenos então na mecânica quântica a gente prevê se for pensar nessas interpretações de teoria da probabilidade dentro da mecânica quântica o mesmo salvando com uma matemática muito boa de probabilidade usando mecânica estatística também a gente vai dizer assim é realmente a gente consegue uma aproximação é aquele velho problema do gato de Schrodinger o gato está vivo o gato está morto tem uma probabilidade que eu posso pensar dentro desse vivo e desse morto então é 0,1 é 0,1 não tem alguma coisa que é no meio disso então os realistas não gostam muito dessa ideia eu diria que como a pergunta foi assim se o fenômeno é assim eu acho que ainda dá para ter uma boa resposta eu poderia dizer que o fenômeno é a minha opinião mesmo o fenômeno talvez não seja probabilista ele é dependente da interação e essa interação é possível de fazermos uma interferência no sentido de melhorar as variáveis para interpretar de maneira menos probabilista ou talvez não probabilista é claro eu vou dizer uma coisa assim muito rápida a gente sabe assim quem fez as contas aí já sabe disso quando a gente estuda e faz as contas lá tudo é bonito para o átomo de hidrogênio as equações dão tudo certo você fala equações analíticas você resolve tudo de maneira exata aí você fica feliz você fala agora eu vou resolver o universo aí você já vai para o átomo de hélio e você vê que não dá certo você fala agora eu tenho que aceitar a teoria de Hart e Fock eu tenho que aceitar que tem um limite então enfim as coisas não são tão belas mas mesmo assim eu acho que a gente tem uma espécie de controle sobre as variáveis que estão acontecendo que é um dos objetivos também das teorias a gente quer controlar os eventos da natureza é uma coisa meio feia de dizer mas a gente quer controlar quando a gente faz um experimento a gente está querendo controlar as variáveis um pouco isso não sei se eu respondi mas depois também a gente pode trocar e-mails aí com a pessoa mensagens para a gente conversar mais tem uma outra aqui dele também a realidade é independente da nossa observação? é então é nesse sentido se eu pensar assim que a realidade é independente da observação vai ser uma espécie de posição realista e isso assim como eu disse a gente pode aproximar essa posição realista muito facilmente dentro da mecânica clássica dentro da mecânica quântica como eu disse assim se você tivesse a interpretação mais realista que o Einstein o Schrodinger por um bom tempo ficou nesse campo ou o David Bon você teria essa essa realidade independente do observador o fenômeno acontece mesmo por si só e eu também acho que não dá para garantir isso é bem possível que o que o Bohr queria dizer com a gente tem que aceitar que a mecânica quântica propõe que a gente pense diferente eu acho que ele queria dizer isso as coisas estão acontecendo a gente está descobrindo cada vez mais como os fenômenos se comportam e a gente não pode se segurar se fixar querer uma teoria para sempre vamos aceitar que as coisas mudam e até vale lembrar que aquela história de que o princípio de complementaridade do Bohr ele teve uma certa inspiração no taoísmo é bem certo que se você olhar aquele princípio do taoísmo aquela figura que tem o branco e o escuro dentro se intercalando aquilo lá a gente olha uma figura se a gente abrir no Google a gente vai olhar e fala assim é isso o branco e o preto juntos ali mas na verdade elas não estão paradas o branco e o preto estão circulando está está num movimento muito grande porque a verdade é essa a gente não sabe dizer que física é essa que a gente vai querer fazer que a gente tem que fixar dar um retrato da natureza não as equações elas têm que ter uma variável temporal lá mesmo que você faça a separação de variáveis para facilitar a resolução você tem que ter uma dinâmica dentro das equações e eu acho que isso mostra como é difícil de garantir que a física garanta esse esse retrato da natureza esse conteúdo mental que eu posso ter como se a natureza pudesse ser fixada e eu pensar as minhas ideias sobre a natureza são assim assim vai mudar muito rapidamente o decaimento de algumas partículas pode demorar muito tempo mas o decaimento de outras partículas a natureza delas muda muito rapidamente então a gente tem que ter um pouco essa ideia que o que a física está dizendo é que as coisas não eram tão não são tão clássicas mesmo perfeito a gente já está quase chegando lá eu não sei se ainda há uma questão a ser levantada pela Julie mas eu vou vou te encaminhar enquanto ela procura no Facebook e no Gesconde eu vou aproveitar e encaminhar uma questão que vai na esteira de certo modo você já tocou nesse problema ao responder a primeira pergunta do Vinícius do Vinícius Costa que foi nosso aluno no curso de filosofia da física no ano passado então um abraço para ele um aluno muito aplicado muito interessado pelas questões filosóficas do próprio campo porque ele está se formando em física se já não se formou então vamos lá que eu ia perguntar o seguinte assim como existem mais de 50 segundo alguns autores mais de 60 interpretações da mecânica quântica como um todo nós temos também muitas interpretações especificamente do princípio de incerteza do Heisenberg nós poderíamos pensar em pelo menos quatro interpretações do princípio de incerteza a interpretação ontológica de acordo com a qual a incerteza é uma propriedade intrínseca dos sistemas físicos subatômicos então aquelas entidades físicas estão sujeitas por sua própria natureza há uma incerteza na determinação simultânea de momento e posição nós temos uma interpretação que seria epistemológica quer dizer não há incerteza alguma na natureza das coisas para utilizar uma expressão latina de heronatura a incerteza não faz parte da natureza das coisas não é uma propriedade ontológica dos sistemas físicos ou das entidades subatômicas a incerteza é tão somente um recorte histórico da nossa condição epistêmica ou talvez até mais do que isso uma limitação epistemológica do sujeito do conhecimento haveria pelo menos uma terceira interpretação a metodológica quer dizer a incerteza decorre dos métodos estatísticos que empregamos nessa área da física e por último uma interpretação que poderíamos chamar de tecnológica né a incerteza decorrente é da atual estado da tecnologia empregada nos arranjos experimentais eu vou citar rapidamente só para para o nosso público tomar consciência de duas defesas radicalmente opostas do mesmo princípio quer dizer eu tenho o princípio de incerteza vamos ler hips litres o que nos diz Bohr em em sua obra física atômica e conhecimento humano o Bohr diz assim o aspecto crucial neste ponto ao se referir ao princípio de incerteza é o reconhecimento de que qualquer tentativa de analisar a maneira habitual da física clássica a individualidade dos processos atômicos condicionados pelo quântum de ação é frustrada pelo inevitável relacionamento ou pela inevitável interação dos objetos atômicos em exame com os instrumentos de medida indispensáveis para este fim então aqui eu tenho um problema central um problema clássico da filosofia da física que é o problema da medição que é o problema da observação o problema da medição mas que toca também no centro da interpretação do princípio de incerteza de incerteza e de acordo com o Bohr a grande questão aqui se deve a uma interação inevitável entre os instrumentos de medida e aquilo que está sendo medido aquilo que está sendo observado o Stephen Hawking por sua vez é em uma breve história da física vai na direção completamente oposta citando do Ipsis Literis o Hawking ele diz o limite imposto pelo princípio da incerteza não depende da maneira pela qual você tenta medir a posição ou a velocidade da partícula nem do tipo de partícula o princípio da incerteza de Heisenberg é uma propriedade fundamental inescapável do mundo e teve profundas implicações na maneira como vemos o mundo então nós temos Bohr dizendo o limite imposto pelo princípio de incerteza depende da interação entre o instrumento de medida e o que está sendo observado e o Hawking afirmando justamente o oposto não depende dessa interação porque se trata de uma propriedade do mundo eu acho que isso ilustra bem inclusive uma tomada de posição realista do Hawking ao menos nesse texto então eu gostaria que você discorresse um pouco como você analisa essa discussão especificamente sobre as interpretações do princípio de incerteza e também nos dissesse se você toma posição a favor de uma delas é uma questão interessante Vinícius é assim eu eu vou ser sucinto assim para tentar dizer uma coisa desse modo como você apresentou acho que foi ótimo você ter feito desse modo a posição do Hawking a princípio mesmo parece ser uma posição realista eu acho que os realistas eles tentam dizer para nós assim olha sempre vai ter um jeito de a gente fazer a teoria física ser mais simples a teoria física ser mais mais suscetível a uma interpretação que eu posso ter uma espécie de procedimento didático ali esse quadro da natureza que eu posso oferecer é como por exemplo quando a gente pensa que uma molécula de água é H2O e a gente vai lá no quadro e escreve o hidrogênio e faz lá o desenho dos oxigênios ligando e tal então aquilo dá uma espécie de sensação de que eu estou compreendendo mesmo como é que a molécula tem cento e tantos graus de ligação entre os oxigênios então essa ideia é dos realistas eles querem que a gente consiga fazer as teorias chegarem nesse nível se a gente não tem que a gente consiga alcançar isso então assim pensando que eu tive a posição do Hawking seria a essa eu diria que não é o que parece de não depender da interação não é o que parece quando a gente olha mesmo o efeito de de tunelamento de um microscópio de tunelamento eletrônico você não tem essa condição ali por exemplo numa situação experimental de confirmar que a situação experimental não depende da interação claro que eu acho que o Hawking talvez se ele quis dizer que dá pra ser realista até certo ponto ele estava querendo dizer acho que nesse sentido que vamos tentar reduzir as teorias àquilo que é possível em termos de de um quadro da natureza mas por outro lado eu queria comentar o seguinte a posição do Bohr ela leva pra um antirrealismo e eu eu vou dizer que eu defendo mais esse antirrealismo num certo sentido e ainda indo naquela direção que eu falei que o o Pati dizia ainda que a a posição dele é em relação a um realismo interno né e que grosso modo a gente poderia dizer que a mecânica quântica é antirrealista mas em termos de consideração do fenômeno né a gente poderia dizer que é realista o que quer dizer isso eu diria o seguinte quando a gente resolve equações né as equações elas estão dentro de um sistema fechado e a solução daquelas equações elas são algumas possíveis não são todas não está aberto né então essas soluções a gente pode para as soluções dessas equações tentar alcançar algum nível de interpretação realista se não alcançar ok mas não quer dizer que a gente não resolveu a equação a gente resolveu a equação né então o que eu quero dizer com isso é que o nível de interação ele pode ter determinadas complicações porque na física clássica a gente vai lá resolver a força gravitacional e tem lá os corpos dois corpos se atraem né então é um corpo e outro a gente está considerando tudo bonitinho a gente vai lá na lei de Coulomb também a gente está considerando um corpo e outro né então na física clássica a gente faz as contas com corpos numa situação muito particular e resolve bem aquilo de maneira exata né e aí se a gente quiser colocar um terceiro corpo aí a gente sabe que vai dar complicação vai ter que fazer somatória a solução não é simples disso né enfim o que eu quero dizer é que a gente pode complicar lá na física clássica mas a gente ainda tem soluções bastante realistas no sentido de interpretação um problema de multicorpos dentro da mecânica quântica né que eu estava comentando aí poxa vai olhar para o átomo de hélio né já dá complicações a gente já não consegue fazer isso facilmente então a questão eu acho que é essa o Bohr diria tá vendo ó vai fazer o átomo de hélio outros átomos aí fora o hidrogênio você vai ter um problema com a interação né um problema de multicorpos então eu não me sinto bem assim para concordar com a posição do Alckmin é mais ou menos nesse sentido sabe porque tudo bem eu vou até dizer é óbvio né que ele sabia física demais é óbvio né mas eu diria que ele teria que se explicar mais né para a gente dizer que é possível concordar e eu achei que o que você falou aí foi extremamente pertinente mas eu diria assim que o Bohr talvez esteja indicando olha cada vez que a gente resolve as equações aí a gente encontra soluções como como eu comentei soluções que estão são soluções possíveis dentro daquela daquele sistema mas são algumas soluções possíveis e aí a gente faz uma interpretação como se a natureza fosse aquilo né mas eventualmente para o princípio de Heisenberg por exemplo a gente já pode enxergar a complicação da interação de corpos né e é um problema filosófico mesmo também né é um problema epistemológico essa questão da interação com qualquer coisa né coisa qualquer coisa a interação é um um problema então eu diria que a posição do Hawking é difícil para mim eu ficaria com uma posição mais antirealista no sentido mais geral mais global tá legal legal obrigado é chegamos praticamente a duas horas de live é ou seja uma aula boa uma aula robusta te agradeço imensamente ia passar para a Julie para saber também que pé estamos se as questões se esgotaram se a gente já pode encaminhar para o encerramento tem mais uma questão aqui só tá vou colocar aqui gente perdoa a pronúncia que provavelmente vai sair errada é falaram o professor é o positivismo de Conte em sua em sua física social dentro dos três estados como isso se dá com a concepção de Karl Popper acerca da política só para eu entender assim o Bruno né que fez a pergunta essa questão de física social aí eu acho que se eu entendi mesmo a sua questão que ela é bastante fora dessa situação da física quântica né mas uma coisa que é importante eu diria para você refletir e pensar é que dentro dessa ideia de física que havia no século 18 19 é uma física clássica tá a concepção do Popper de política eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso e a gente sabendo que o Popper tinha uma espécie de posição em termos da economia da política né certamente vai a gente vai dizer que sim destoa do que é o positivismo do Conte mas se você quer analisar isso se é o que está dentro da sua questão de que o positivismo do Conte tem algum tipo de determinismo tá e algum tipo de causalidade estou tentando ler aí alguma coisa dentro da sua questão né se tem essa isso eu acho que sim lá estou um pouco arriscando a dizer que essa física determinista que trabalharam no século 18 19 tinha sempre as questões causais e deterministas e uma visão realista de alguma forma a física que o Popper vislumbrou em parte ela tem algum tipo de realismo ele defendeu bastante isso e tem a causalidade também porque ele defendeu muito a noção de realismo e causalidade porque ele admirava a física da relatividade do Einstein mas por sua vez ele seguindo o itinerário intelectual do Einstein quando ele percebe que a mecânica quântica tem esse viés antirrealista ele tenta segurar essa posição aqui está uma obra que ajuda a entender isso o universo aberto o pós-escrito da lógica da descoberta científica então aí ele vai tentar salvar a mecânica quântica no sentido de escrever lá ainda na década de 50 escrever artigos e depois resulta no livro para tentar segurar a posição mais realista e mais causal na mecânica quântica em particular ele diz lá na autobiografia dele que ele acha que ele resolveu o problema da mecânica quântica dentro da grande modéstia dele mas assim não resolveu claro a gente sabe que não mas ele tentou realmente salvar algum tipo de realismo mas aí eu acho que ainda assim distoaria do tipo de física mais realista diria mais padrão canônica do século 19 que se é isso que você se referiu da física do do com em todo caso talvez aí só para ainda tentar compreender um pouco mais o que você disse é bom a gente lembrar que o Weber faz aquela interpretação do da ética protestante o espírito do capitalismo dentro um pouco da ideia de que era possível a gente era possível a gente fazer uma uma interpretação em termos de estatística porque ele teve uma espécie de reflexão por causa dos trabalhos do Boltzmann de mecânica estatística e era já uma uma modificação da termodinâmica então ele tentou sair da ideia de causa e efeito que as pessoas pensavam em termos sociais também aí ele foi lá examinar o quadro estatístico da composição dos estudantes das escolas daquela época estudantes cristãos católicos e cristãos protestantes e aí ele usa uma estatística para tentar tirar uma conclusão isso é uma grande inovação em termos de ciência social né um estudo de ciência social desse tipo então não sei se é nessa direção que você está querendo dizer a gente pode tentar esclarecer isso depois tá bom obrigado eu vou fazer um comentário rápido bem rápido ao início pode ser é que assim a professora Márcia comentou aí né eu tô vendo pelo facebook eu achei ótimo o comentário dela né que o Feynman realmente admirava muito o Dirac e o Dirac também não era um grande defensor da filosofia né e assim é o Dirac como um grande matemático também sempre achava daquele projeto do Hilbert né assim que a gente vai resolver todos os problemas né que é uma questão essa que é importante a gente pensar né na filosofia a gente não tá indo nesse nessa direção de vamos resolver os problemas né filosofia não é essa questão né é uma reflexão muito mais ampla é outra forma de pensar e os matemáticos né essa essa coisa do Hilbert né contaminou todo do começo do século XX né de que era possível resolver todas as questões algo desse tipo né e de fato a lembrança dela é interessantíssima né o Feynman ele se achava sempre o físico e o sujeito que mais sabia matemática era engraçado isso aí eles diziam que bom mas quando ele tava com o Dirac você encontrava ele quieto calado rindo né aí você perguntava pra ele mas por que você não falou nada não que era o Dirac falando né o Dirac tinha o lugar diferente na posição dele mas eu acho que esses físicos que acreditam muito mais na matemática tem essa tendência de não vou dizer que rejeitar mas não se preocupar tanto né mas eu acho que isso ainda tá por mudar né porque na verdade a própria educação escolar nossa tem que mudar essa perspectiva né como eu comentei assim que eu na minha graduação conversava lembro que um dia um professor lá que me deu quântica eu falei assim mas você não conhece o livro do Jamer que né aí ele mas eu não conheço não mas tem na biblioteca ah não nunca vi assim os caras não se interessam por uma discussão mais elaborada né mas é é a vida a gente vai continuar com a nossa filosofia tá bom fazendo um apontamento Erickson só para dar uma uma apimentada aí nessa questão do do Dirac eu acho que o Dirac é um exemplo muito interessante de um físico eu concordo com a Márcia eu concordo é se nós situarmos o Dirac em sua geração que é uma geração de físicos filósofos é ele é um dos personagens que menos se destaca por uma defesa explícita da filosofia porque ele está ali em meio a Heisenberg a Schrodinger né a Wolfgang Pauli pô esses caras escreveram centenas de páginas de filosofia os trabalhos filosóficos do Heisenberg são muito mais numerosos do que os de física o Heisenberg escreveu mais de mil páginas em filosofia o mesmo com o Schrodinger se você somar aí ciência e humanismo a natureza e os gregos minha concepção de mundo o que é a vida que é a vida páginas de filosofia e aí a gente não tem a mesma a mesma produção com o Dirac o Paulo escreveu menos filosofia mas escreveu muito também você pode ler aqueles escritos filosóficos né infelizmente não tem não tem tradução em português que eu conheço agora então a gente olha assim para o Dirac quer dizer o Dirac é o que talvez fale menos em filosofia tenha escrito menos filosofia mas vamos lembrar que o Dirac é autor de uma obra chamada A Beleza como Método já ouvi falar nunca li já ouvi falar eu estou lendo esse livro agora Erickson um italiano cara porque como nós sabemos infelizmente nem tudo que a gente precisa está em língua portuguesa ah não é seria ótimo ler o Dirac em inglês né você vai ali no original mas também não achei há um déficit de publicações em língua portuguesa né isso é terrível e é uma obra muito interessante os capítulos são verdadeiramente enriquecedores e logo no primeiro capítulo se eu não me engano intitulado é física e matemática no qual ele defende é uma profunda relação entre as áreas o que parece trivial mas não é porque o que o Dirac está defendendo não é simplesmente que a matemática é importante para a física porque isso seria óbvio né o que ele está defendendo é que não é possível fazer física sem a estudos aprofundados né nas fronteiras da matemática pura sim o que é interessantíssimo é o que é interessantíssimo e principalmente se nós levarmos em conta o momento em que ele escreve isso que é o momento em que a física está penetrando é uma floresta cada vez mais densa cada vez mais escura é e aí ele pensa olha é só a matemática pura que pode nos fazer avançar pelo caminho mas é muito interessante que a tese central da obra como o próprio título já indica é a tese de que há uma profunda relação entre verdade matemática e beleza matemática perdão entre verdade no sentido da verdade física de uma teoria da verdade se não por correspondência ao menos por aproximação e beleza matemática ora é uma tese filosófica e não é uma tese filosófica qualquer é uma tese filosófica forte com contornos metafísicos então nós temos lá o bom e velho Dirk fazendo filosofia ainda que fale pouco sobre isso explicitamente é até aquele artigo que eu me lembro que eu já li o artigo dele que ele falava quando ele descobriu a a energia negativa a energia oposta o elétron o pósitron aí ele dizia lá eu fiz as contas e tal e quando encontrei aquele resultado achei estranho e tal quer dizer a crença matemática dele era forte mas ele teve que refletir sobre os fundamentos da natureza eu acho que ele tinha essa percepção talvez mesmo foi um sujeito que não escreveu intensamente sobre isso que eu acho que você pontuou bem eu diria que tem um exemplo muito claro para mim no estilo um pouco mais do Feynman que é o Henrico Fermi o Fermi um sujeito brilhante também extraordinário e que não teve a preocupação de fazer um trabalho filosófico algo desse tipo é uma coisa interessante de pensar nesses estilos de pensar finica sim bom eu gostaria de em nome da professora Márcia que deixou um comentário agora no Facebook dizendo que por conta da internet não conseguiu participar eu gostaria de agradecer a sua presença professor Erickson foi extremamente instrutiva instigante enriquecedora tanto para o Masterclass quanto para o curso de filosofia da física e acredito que para todo o público em geral quero agradecer ao Cafis a Julie a todos aqueles que nos assistiram a convidar o público para a próxima live a live da professora Élica no dia 14 A Queda dos Corpos e o Peso das Reflexões e dizer para aqueles que nos assistem que esse vídeo vai para os três canais já citados no início do do encontro é convidando também o nosso público a procurar o Instagram do Cafis seguir o Cafis para estar sempre atentado antenado para o que o Cafis está realizando que eles mandam brasa mesmo e também a seguir lá o Fisicóis ou FMS no Instagram procurar os nossos canais no YouTube o nosso site também então professor Erickson muito obrigado mais uma vez foi um prazer imenso muito obrigado Julie boa noite agradeço muito obrigado Erickson por você aceitar participar aqui com a gente eu agradeço assim muito e espero que a gente consiga conversar mais sobre isso também trocar informações estou à disposição para o pessoal do Cafis que estou conhecendo aqui a Júlia mas enfim que a gente possa em outra oportunidade ter condições de dialogar sobre outros aspectos da filosofia da ciência talvez se for de interesse e agradeço de novo ao Vinícius aqui indiretamente a professora Márcia que também acho que ela de alguma forma vai ver o livro depois melhor e sim eu queria só encerrar dizendo assim a gente tem condições de estudar muita coisa interessante já em língua portuguesa eu acho que os alunos de graduação tem que ter esse espírito investigativo quem não está numa graduação em física matemática em química mas se atreva um pouco a ler um pouco mais no sentido de pegar um bom livro de divulgação por exemplo eu estava citando o Franco Celere tem essa obra os ensaios sobre os fundamentos da microfísica do Franco Celere que é esse autor italiano que eu citei essa edição é de Portugal mas tem essa obra aqui do professor Nelson Pinto Neto Teorias e Interpretações da Mecânica Quântica mas dá para ler perfeitamente enfim ler essas obras e a gente ter esse contato e que a gente vai poder fazer uma reflexão mais profunda sobre o que faz o sujeito precisa saber o que ele está fazendo eu suponho que não só na física em outras áreas também gente obrigado espero que a gente tenha alcançado algum nível de vontade de investigar de uma curiosidade maior ok? Maravilha professor muito obrigado só lembrando antes da Julia encerrar que há uma lista eletrônica de participação que o CAFIS disponibilizou ali nos comentários no Facebook então quem quiser ser certificado pelo Masterclass tem que entrar lá no link e assinar a lista eletrônica para poder receber aquelas horas tão valiosas para aqueles que as acumulam obrigado um abraço para todos e boa noite tchau tchau tchau